Falta para o 15, 42 minutos deste primeiro tempo, Daniel Costa, pé na direita, batido e o gol! Gol! Gol 15 de apenas um cavalo no barulho! Daniel Costa, caliza 10! Com muita categoria, com muita habilidade, ele colocou no contrapé do goleiro Jefferson e abre o placar no barão! Você vê de novo no replay, Daniel Costa com jeito, só chapou, o goleirão deu um passo para a direita quando ele foi tentar voltar para a esquerda, ela morreu no fundo do gol!